O movimento mundial que simboliza a luta contra o câncer de mama também ganhou espaço em Tubarão. Diversas entidades da cidade se uniram para chamar a atenção das mulheres para a prevenção da doença. Distribuição de folders informativos e a presença de especialistas que ensinaram como fazer o autoexame, além de cuidados com a saúde, marcaram o início do outubro rosa. Sabemos que toda lesão que se inicia na mama em estágio precoce é curável. Toda lesão em estágio subclínico ainda não papável, descoberto através da mamografia, a mulher tem 100% de cura. Por isso, desta campanha, aliada às instituições que estão aqui presentes, esclarecer as mulheres do objetivo e da importância da prevenção. A ação também aproveitou para conscientizar sobre o câncer de colo de útero. Ao longo do mês, outras atividades como palestras, distribuição de materiais informativos e passeata também vão chamar a atenção para a campanha. De acordo com o doutor Mário, autoexame e testes clínicos são aliados na prevenção da doença. A partir dos seus 40 anos, que a mulher já deve fazer o seu exame preventivo de mamografia anualmente. E toda mulher que tiver antecedente familiar, um quadro genético comprovado, a partir dos 20 anos, ela deve fazer o seu exame de rotina médico e com uma complementação através da ultrassonografia nesta idade. E a partir dos 40, a mamografia. Yolanda visitou o evento e conta os cuidados que tem com a saúde. Eu faço mamografia, faço ultrassom e tomo cuidado na alimentação, na caminhada, como vocês estão vendo, faço bastante exercício. São esses cuidados que a gente tem que ter para ter uma boa saúde, ter uma vida mais saudável.